Boa tarde, eu vou tentar trazer um pouco para vocês, bom, isso é um pouquinho do meu currículo, eu vou fazer um recorte, eu sou formado em administração na FEA, comecei a minha vida na área de gestão de pessoas e recursos humanos através de alguns estágios na FIA, já nessa área, e basicamente a minha carreira de recursos humanos se resume entre Unilever e Microsoft, nessa última eu fiquei um pouco mais de 12 anos como diretor de RH. Eu tive uma experiência no terceiro setor no CDI, que é uma organização que cuida de inclusão digital, e a partir de 2010 eu e três sócios fundamos a ET Desenvolvimento Humano, que é a consultoria que eu toco hoje. Além disso, eu faço um trabalho voluntário, que é participar do conselho gestor da IESEC, não sei se vocês conhecem, é uma organização gerida por estudantes universitários, que é um modelo que desenvolve competências, desenvolve liderança, empreendedorismo em jovens universitários. E também tive alguns trabalhos na Choca, algumas palestras na GV, tenho uma perna também na SPM, dentro de um conselho, e FIA e Amsham, e o meu recorte, o chapéu que eu vou usar hoje para falar um pouquinho com vocês, é o da Amsham, American Chamber, a Câmara Americana de Comércio, que congrega centenas de empresas privadas, na sua grande maioria, que tem algum tipo de interesse em relacionamento comercial com os Estados Unidos. Então ela tem comitês, esses comitês, comitês de presidência de empresas, das empresas associadas, comitê de diretor de marketing, comitê de diretor financeiro, comitê de diretor de RH. Eu faço parte desse grupo há cerca de oito anos, e esse ano, na gestão de 2012, eu estou como presidente do grupo. Então eu vou contar um pouquinho a experiência. Esse é o grupo, o grupo estratégico de gestão de pessoas nessa gestão de 2012. Essas são as 50 empresas que fazem parte do grupo. A Elaine faz parte do grupo representando a BH, o Perso representando a Brasil Foods. Vocês veem que tem uma diversidade muito grande de segmentos de indústria, de tamanho, de origem de capital, tem europeia, americana, brasileiras, várias brasileiras internacionais. O que dá ao grupo uma riqueza muito grande de discussões? Obrigado. Nossa. O que dá ao grupo uma riqueza muito grande nas discussões? O que a gente faz? Qual é o formato de trabalho? São reuniões mensais, em cima de uma pauta que o próprio grupo discute, onde as empresas tentam se ajudar. Vão estudar assuntos, vão trazer especialistas para falar sobre aquilo. Ou seja, eu acho que é um termômetro muito eficiente do que está em cima da mesa, do que tira o sono do primeiro homem de recursos humanos dessas empresas. E eu acho que essa é um pouco a experiência que eu queria trazer para vocês, para vocês fazerem as pontes possíveis para o setor público. Os temas que foram a base dos nossos trabalhos esse ano de 2012. Vou passar rapidamente por eles, para vocês entenderem quais são as preocupações. Eu acho que vocês compartilham bastante delas também. Primeiro era a motivação, como promover o reencontro de corpo e alma, a ressignificação de valores, ou seja, o que leva as pessoas para as organizações, como é que a gente substitui o conceito de retenção de pessoas pelo conceito de engajamento de pessoas. A empresa privada tem algumas ferramentas de retenção, e as mais modernas hoje odeiam esse termo de reter pessoas, porque dá uma sensação de segurar alguém que não quer estar ali. E a ideia é justamente o contrário, é fazer o cara querer ir para lá. E é um tema que, vocês vão ver, permeou a grade toda ao longo do ano. Esse, na minha opinião, é o grande guarda-chuva do trabalho de 2012 e vai ser também do de 2013. A empresa privada tem até alguns contratos, olha, eu te pago um MBA, ou parte do MBA, e se você assinar um documento pelo qual você fica mais três anos na empresa, para, de alguma forma, a empresa se valer disso. Umas coisas que são meio jurássicas e as empresas estão querendo abolir. O segundo tema foi o jovem, que é uma grande preocupação. O mundo corporativo está cada vez menos sedutor para o jovem. Cada ano a ano, o número de candidatos a estágios cai nessas empresas, por incrível que pareça. O número de candidatos a programas de trainees cai. Eles faltam nas dinâmicas de grupo, eles faltam no processo de seleção, faltam nas entrevistas, eles estão extremamente desinteressados. Ele entra, fica há poucos meses no que parece ser o melhor programa de trainee do mercado, e ele vai embora. O que está acontecendo? Ou seja, esse foi um tema muito preocupante. Como melhorar a relação da empresa e o colaborador? A própria área de recursos humanos, se olhando, ela não é tão atraente quanto ela já foi no passado, ela não é vista como estratégica, ela não atrai as melhores pessoas, quando o candidato, principalmente em posições entry-levels, recém-formados, quando ele tem a opção de decidir em que áreas ele quer trabalho, ele não opta por RH, geralmente. Então, o que está acontecendo com a marca, com o branding de recursos humanos, como é que a gente pode melhorar isso? E como é que a gente pode melhorar também a formação desse profissional, ao longo da sua carreira, para que a gente garanta que as próximas gerações de líderes de recursos humanos estejam bem qualificados para fazer um papel realmente estratégico e não deixar a área virar uma área meramente operacional e que vai perder espaço nas organizações. Isso é uma preocupação também deste grupo. Design Thinking foi um tema que surgiu, começou em 2012, na verdade, no segundo semestre de 2011, algumas publicações começaram a falar o que é isso, despertou um pouco de curiosidade no grupo, na verdade, é toda uma metodologia de pensamento que tenta melhorar os processos, os subsistemas, tenta melhorar o conteúdo do trabalho em si, para que essa relação do indivíduo com a organização possa ficar mais rica, possa gerar mais realização do que doença, que o trabalho possa ser de melhor qualidade para o indivíduo, para os seus anseios pessoais. Apagão de mão de obra, um tema que veio de 2011, principalmente as empresas que têm muita dependência de funções com formação inexatas. Então a gente foi estudar esse tema, por que o Brasil não tem engenheiros, por que não tem tecnólogo, por que não tem engenheiros de computação, toda a área de TI sofrendo para contratar. Foi um grande movimento que começou em 2011, foi preocupação do grupo em 2012, a gente já tem o mapeamento dos temas para 2013, ele vai ser parte também, ele continua sendo um gargalo para a empresa privada conseguir cumprir os seus planos. Hoje, quando se discute planejamento estratégico, eu apoio algumas organizações, meus clientes, em processos de planejamento estratégico, sempre se coloca a ressalva de que este plano será factível caso, até março, as posições todas estejam preenchidas. Então a empresa, seja nacional, seja multinacional, começa a dizer que não garante o atingimento do resultado, caso ela não consiga contratar as pessoas. Isso é sim um gargalo no Brasil hoje. Inovação em RH, como é que a área pode inovar? Então tem uma experiência que aconteceu este ano, duas empresas do grupo se organizaram e passaram a oferecer um desenvolvimento de carreira composto, bilateral. Ou seja, cada uma oferece para o indivíduo que está sendo contratado, uma experiência nas áreas em que ela é forte, nas áreas em que ela é bem estruturada, nas áreas em que ela pode ser considerada como uma empresa escola. E a hora que aquele indivíduo precisaria de um desenvolvimento, de uma competência que essa empresa não é tão forte, ela passa para outra empresa que está associada no projeto. Uma coisa bastante bacana, e a gente está acompanhando essa experiência para ver como é que ela vai acontecer. Lógico que não são empresas concorrentes, são empresas que podem fazer isso com uma certa liberdade de mercado, mas, no nosso entendimento, quem mais vai lucrar são as pessoas que vão poder ter uma formação muito rica. Outra coisa bastante discutida são as empresas brasileiras que viraram multinacionais ou empresas internacionais. Acho que o Perso vai poder explorar um pouco isso com a experiência da Brasil Foods e tudo que eles têm vivido lá. A gente tem inúmeros casos desse tipo no grupo e no mercado brasileiro. As empresas brasileiras se internacionalizando, ganhando espaço no exterior. E o que isso traz de desafio? Entendimento das novas culturas, entendimento de quem são os stakeholders, de quem são as pessoas, os órgãos, as instâncias que têm que ser envolvidas para que a gente faça negócio em outros países, em outros continentes, de cabeça totalmente diferente da gente? O que é ser matriz? O que é chegar para uma reunião nos Estados Unidos e ser recebido por um funcionário local? Porque você, o diretor da matriz que está chegando lá, como é que a gente faz negócio nesses países? Como é que a gente contrata? Qual é a legislação? Enfim. E, por último, o último tema de 2012 foi o exercício da cidadania, que essas empresas percebem que cada vez mais o empregado, o colaborador, pede espaço para que isso ocorra. Não só espaço físico de tempo concedido pela empresa, mas também que ela apoie essa iniciativa dele exercer a cidadania. seja mapeando organizações sérias, seja co-participando de projetos onde ele possa doar horas do seu trabalho na sua área de formação, seja fazendo coisas conjuntamente com a empresa, mas que ele possa se sentir útil para a sociedade, devolvendo um pouco do que ele recebeu. E as empresas estão se estruturando, sim, para poder atender esse anseio do funcionário, principalmente dos mais jovens. Eu tive essa experiência na Microsoft de muitos jovens em processo de seleção perguntarem, eu quero entender o que vocês fazem aqui no Brasil, na Microsoft, em termos de cidadania, como é que a Microsoft apoia a sociedade, que tipo de projetos você tem, onde eu poderia me engajar. Pelo menos 30% dos jovens faziam esse tipo de pergunta. Isso traz para dentro da empresa a preocupação. Pô, existe essa expectativa fora, a gente não pode passar a margem disso. Em termos de cenário, como é que... A gente já teve uma conversa na última reunião, o que essas empresas estão prevendo que vá ser o ano de 2013, em termos de aspectos que impactam a gestão de pessoas, e, consequentemente, a capacidade da área de RH de apoiar o negócio. No setor privado, é muito clara essa visão de que a área de RH é considerada estratégica se ela consegue efetivamente apoiar o resultado do negócio. Continuamos achando, então, no grupo, que a economia vai estar aquecida ainda mais esse ano, trazendo um mercado de forte demanda, forte demanda por pessoas, consequentemente, a briga por talentos vai continuar. grande número de aquisições e fusões, como foi em 2012, essa concentração vai continuar acontecendo em 2013. Continua a redução de consumo no hemisfério norte, fazendo com que, de um lado, os investimentos externos eventualmente continuem vindo para cá, mas, mais que isso, as empresas multinacionais e internacionais não estão conseguindo gerar carreira para as suas pessoas, nem para os seus top talent, os grupos que foram mencionados aqui, nas suas matrizes, ou nas suas subsidiárias americanas e europeias. Então, a gente começa a ver esses dois itens se complementando. A gente, por um lado, tem carência de mão de obra formada aqui, e na Europa e nos Estados Unidos estão sobrando gente perdendo emprego ou sem mobilidade de carreira. Essas empresas estão trazendo. Eu aposto que todos vocês têm tido a experiência, pelo menos aqui em São Paulo, de perceber a quantidade de estrangeiros que tem na rua, a quantidade de estrangeiros que tem em todo lugar que a gente vá, pessoas falando outros idiomas, pessoas procurando imóveis, pessoas procurando cursos de português para se adaptar. São muitos estrangeiros que estão vindo trabalhar aqui. É muito bom, em vários aspectos, para o nosso país, para o enriquecimento, para a diversidade de cultura. Eventualmente, a gente ainda tem um outro lado negativo, que é a gente tem gente desempregada aqui no Brasil. Tem um gap de qualificação que não deixa essas pessoas chegarem nessas posições de trabalho. O aumento do investimento externo vai continuar. Uma grande expansão, movimento não recente, mas de serviços e mercado online, que incentiva ainda mais o surgimento dessas novas profissões, focadas na internet. Esse mercado tem sido predominantemente ocupado pelos jovens, ou pessoas das gerações mais antigas, mas que têm que se requalificar para trabalhar nesse mundo. Não é a minha formação original, e acredito que talvez de muitos de vocês, não é no mundo online. A gente não nasceu, como essa molecada, com o iPad no colo na maternidade. Eu fui aprender computador com mais de 25 anos. Não é o que acontece hoje. Então, para esse tipo de novas profissões, o jovem é mais competitivo. E para as outras, forte incentivo ao empreendedorismo, que atrapalha também, ou seja, num país com muitas oportunidades, a economia é muito aquecida, o jovem se sente muito motivado a empreender desde cedo. Ele sai da faculdade preferindo abrir um negócio próprio, o site, a ideia de internet, é uma coisa genial o que ele pensou, do que trabalhar em uma grande corporação. Isso pode ser muito bom para o país, pode ser muito bom para as grandes empresas. E reduz o funil, fica mais difícil ainda. A briga pelas mesmas pessoas fica mais complicada ainda. E, no geral, oferta de mão de obra insuficiente e, em muitos casos, despreparada. É esse o cenário que a gente está trabalhando para 2013. Fechando, distorções nos modelos de remuneração, ou seja, quando eu tenho carência de alguns profissionais em vários segmentos e brigo pelas mesmas pessoas, a tendência no mercado privado é que haja um inflacionamento de salários e distorções nas estruturas salariais. A empresa privada, eu acho que tem mais flexibilidade para se adaptar a um momento de mercado que esteja sobrevalorizando algum tipo de profissão e ela paga mais por este cara. Só que, se isso resolve um problema de curto prazo, que é conseguir contratá-lo, cria, no médio e no longo, uns frankstines na organização. Porque cria uma distorção de remuneração absurda. Alguns especialistas com 4, 5 anos de formado podem ganhar mais do que uma pessoa que exerce uma função gerencial e 10 anos de experiência. Porque no momento em que ele entrou havia uma bolha daquele cargo, estava difícil contratar no mercado, e a empresa resolveu bancar e pagar mais para trazer, para conseguir executar os seus projetos. No médio prazo tem várias distorções acontecendo e as empresas depois não sabem como fazer. E alguns aspectos intangíveis na relação de trabalho estão sendo cada vez mais valorizados. O que são esses aspectos intangíveis? As pessoas buscam, além de um emprego relativamente estável, além de trabalhar em uma empresa reconhecida no mercado, além de trabalhar em uma empresa onde ela sinta orgulho da marca, e muitas trabalham esses atributos de marca como um atrativo nos seus processos de seleção, mas ela busca também identidade de valores, identidade de causa, no que essa empresa acredita, se essa empresa acredita na mesma coisa que eu. Então eu ouço de muitos jovens, principalmente na minha experiência da ESEC, dizer, eu jamais trabalharia em uma empresa de fumo ou cigarro, eu jamais trabalharia em uma empresa bélica, eu jamais trabalharia em uma empresa que tem algum tipo de denúncia de trabalho infantil, eu jamais trabalharia em uma empresa ambientalmente não sustentável ou responsável, que cause algum tipo de dano ao meio ambiente. Olha quantas caem do crivo dessas pessoas. Então a relação tem que ser muito mais na identidade de valores do que foi no passado, quando a situação era diferente. Bom, últimos dois slides, rapidinho. Quais são então os desafios que a gente enxerga que estão em cima da mesa, quatro ou cinco itens para o ano de 2013? Preencher adequadamente suas estruturas, de novo, se a gente não for competente para atrair as pessoas que a gente quer, os planos não vão ser cumpridos, não adianta a oportunidade de mercado existir. garantir a preservação da cultura organizacional desejada, a gente está crescendo, a gente está trazendo muita gente nova, como é que eu garanto que os aspectos da cultura organizacional, que eu sei que são bacanas e o mercado valoriza, sejam preservados e não se percam à medida que eu trago muita gente para dentro de casa? Capacitar gestores de pessoas para efetivamente exercerem o seu papel. Pessoas se juntam às organizações por todos esses atributos, mas deixam as organizações em grande parte por causa do chefe imediato. A pessoa que está no dia a dia, na linha de subordinação, tem muito mais impacto sobre a qualidade de vida de qualquer indivíduo, muitas vezes, do que o quadro geral que a empresa significa. Então, como é que a gente prepara os gestores para realmente, efetivamente, olharem as pessoas com cuidado, com o olhar de desenvolvimento, de preparação, que isso deveria acontecer. Manter-se capacitado a ele próprio para fazer a leitura correta desse macroambiente. O papel do líder está cada vez mais sofisticado. Liderar uma organização complexa num ambiente tão complexo requer uma sensibilidade e uma capacidade de leitura de cenário que, senão, ele não vai cumprir esse papel de líder. Como é que ele se capacita constantemente para isso. E, por último, como que ele consegue, um pouco na linha do que a Elane e até a Tereza falaram, engajar pessoas para a causa da organização. Acho que essa última frase é o grande, grande, grande desafio sobre o qual nós vamos nos debruçar no ano de 2013 e tentar trabalhar e tentar achar respostas de como promover esse engajamento e conseguir, enfim, seguir para a frente. Aqui também segue... Encerro a minha parte aqui. A gente vai ter a possibilidade de bater um papo aí nas perguntas. Mas eu queria deixar também o meu e-mail. Vocês fiquem, por favor, muito à vontade para a gente continuar ou explorar qualquer outro aspecto aí via e-mail, caso eu não consiga responder as perguntas. E, por enquanto, obrigado pela atenção de vocês. Aplausos 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 Aplausos